Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Galera, eu tava aqui sapiscando essa parede, preparando ela pra reboco e resolvi fazer um vídeo pra vocês hoje como a gente preparar a massa do sapisco, beleza? Então galera, essa vai ser a dica de hoje aí. Umas dicas básicas aí também, né? O processo correto de a gente antes de fazer um sapisco aí qual a norma que nós devemos tomar, né? Então, meu amigo, ó, vou logo fazendo um convite pra você que é novo por aqui, certo? Chegou nesse canal aqui, querendo saber essa dica, meu amigo ó, dá logo esse dedão aí, se inscreva aí no canal da gente, certo? Seja bem-vindo. Se você vai avaliar o vídeo lá no final, você dê faça sua inscrição, certo? Ó, galera, não esquece também, né, galera o que fortalece o canal da gente é você dar aquele likezinho, certo? É muito bom pro canal da gente esse like aí, certo? Os comentários também ajudam, também, pessoal. Então, galera, vamos pra o vídeo a explicação hoje, galera, é como a gente preparar uma boa massa, passar pisco, certo? Pessoal, ó, o primeiro passo de uma massa bem preparada uma massa bem legal ali não ter desperdício também muito dessa massa é começar logo pela areia, galera, certo? O modo de se preparar essa massa você vai ter que fazer uma observação ali é logo na sua areia por quê? Galera, aqui a gente tá com uma areia meia grosseira mesmo, certo? Uma areia meia grosseira então, se você tem uma areia na sua obra que é uma areia média então, o modo de preparar aí ela tem que ser um pouco alterada no caso da gente tá aqui, galera como a areia é muito grossa, certo? Eu tô fazendo igual eu faço toda vez se a areia é média eu faço de uma forma se a areia é muito grossa eu faço de outra forma mas a regra é, galera sempre dois carros de areia por um saco de cimento, né? Às vezes a gente jogar aí dois por um dois por um é dois carros de areia e um saco de cimento mas essa média aí, galera é uma média aí de quatro por um na verdade, certo? Porque se o carro de mão da gente tá areia se regula seu carro aí o carro de mão da gente tá aqui dá quatro latras de areia, né? Certo? Dois carros dá oito latras um saco de cimento dá duas latras de cimento que sai aí quatro por um mas no jogo aí de carro de mão e cimento sai dois carros de areia por um saco de cimento a questão da areia, galera como a areia aqui é muito grosseira a gente faz o que? a gente conforma a gente coloca aí um carro e meio dessa areia grossa, né? que é uma areia bastante grossa e colocamos meio carro de areia fina e essa areia não vem ficar muito solta e não tem desperdício na hora da aplicação, pessoal então se a areia é uma areia média então não é necessário se colocar areia fina, certo? colocar ali os dois carros de areia grossa como ela não é muito grossa então também não vai haver desperdício na hora da aplicação e também, pessoal é necessário, sim certo? não é tão obrigatório não, galera mas às vezes, né? o engenheiro ele exige que a gente coloca aí nesses dois carros meio meio litro de bianco, galera certo? isso aí ajuda mais na aderência do reboco e a aderência dele pegar mais forte no tijolo também não é muito necessário não, galera mas a gente às vezes o pessoal gosta de as coisas bem feitas mesmo mas a gente está colocando meio litro de bianco nesse sapisco dependendo do seu serviço também não vou falar que é obrigatório colocar tem que colocar todo jeito não, certo, galera? então, galera vamos agora para a parte de aplicação galera parede na hora do sapiscar não é você chegar ali e meter o sapisco ali não, galera vamos ter um pouquinho aí de cuidado também certo? porque, ó por exemplo a gente quando está fazendo a obra galera a gente vai varrer o chão ali aquilo gera poeira vai peneirar a areia o vento joga a poeira para dentro da obra ali principalmente na hora que a gente vai fazer corte de maquita para passar um conduíte a gente passa a maquita ali aquilo gera uma poeira muito enorme e acaba que toda essa poeira, galera que circula ali dentro da obra ela termina pegando no tijolo, galera e às vezes a gente não percebe então, o que a gente faz primeiro? antes de fazer a aplicação do sapisco a gente pega uma vassoura passa lá na parede vai, tira todo excesso de poeira ali então é na hora que você vê que realmente tem sim poeira na parede então a gente tem que fazer o processo antes de varrer aquela parede todinha, galera para tirar aquele pó certo? e depois na hora que você for fazer a aplicação a gente faz dessa forma a gente pega aí uma brocha aí né e ó mete água na parede também porque isso aí galera é necessário sim certo? você está com o tijolo seco e antes de você fazer a aplicação do sapisco é necessário também que você também faça aí um faça que o tijolo também fique um pouco úmido né então é necessário que a gente dê uma aplicação aí de água também jogando ali não quer se jogar muita água não só para ficar um pouco úmido mesmo certo? então esse é o jeito certo que eu acho é necessário a gente fazer ter um pouco de observação aí na hora de fazer essas aplicações certo? então galera espero ter ajudado você aí que tem dúvida como preparar uma boa massa de sapisco certo? essas diquinhas aí básicas aí galera vamos ter um pouquinho de cuidado aí na hora de fazer a aplicação antes né? certo? fazer a limpeza da parede umedecer a parede aí sim vai ficar um sapisco aí bem elegante mesmo e bem bem feito certo pessoal? então galera esse é o vídeo de hoje espero ter ajudado você se você tem dúvida aí como fazer um sapisco bem preparado e o modo certo de aplicar ele na parede então meu amigo se você é novo por aqui gostou da dica certo? esquece não se inscreve aí no canal assina o sininho de notificação bota a opção todas e dá aquele likezinho também valeu galera então ó esse é o vídeo de hoje valeu pessoal